A CCR Rodovias destinou em 2023 cerca de 500 milhões de reais em imposto sobre serviços de qualquer natureza aos 231 municípios que integram a malha viária das 11 concessionárias do grupo. Aqui na região, Barueri e Santana de Parnaíba receberam juntas mais de 15 milhões de reais. Esse repasse é referente ao imposto sobre os pedágios das rodovias do sistema Castelo Raposo. Os recursos são destinados aos cofres municipais e contribuem com as demandas locais como saúde e educação.